Hello everyone, eu sou o professor Newton e esse é o nosso canal Eric Newton, inglês por Skype. Para quem quiser aulas individuais de inglês por Skype, basta entrar em contato com a gente, ok? Hoje nós vamos ver uma expressão idiomática muito interessante, que é It takes two to tango. O que será que significa? Let's go! It takes two to tango significa que It takes two to dance tango. É necessário duas pessoas para dançar um tango, que é uma metáfora para quando alguma coisa acontece, duas pessoas são responsáveis. São situações onde duas pessoas são responsáveis por alguma coisa, ok? Por um problema, por um trabalho, por uma consequência. Então vamos ver alguns exemplos. It takes two to tango in contract negotiations. É necessário duas pessoas responsáveis, ou dois responsáveis, em negócios de contratos. It's no use blaming only one partner, because it takes two to tango. Não adianta culpar apenas uma parte, porque ambas as partes são responsáveis. Very good! Very good! So, thank you for watching! Se você gostou do vídeo, dê um like, subscreva-se no nosso canal para vídeos diários de dicas de inglês. Quem quiser aulas individuais de inglês por Skype, pode entrar em contato comigo, a professora Erika. Preços acessíveis, ok? Practice every day and see you next video! Bye!